Porque antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, o teu Deus, quem impedirá? Tem pessoas tentando impedir você de glorificar a Deus neste lugar. Você é de cantar o hino da vitória neste lugar. Mas Deus me trouxe aqui com resposta para você. Fala para os meus filhos, para as minhas filhas, que antes que houvesse dia, eu já existia. E sabe o que eu fiz? Quando estava tudo em treva, eu dei só uma palavra. Haja luz, uma ordem. E houve luz. E separou a luz das trevas. É Deus que vai tirar você dessa situação com uma palavra. Uma ordem já foi dada. E você vai ver as trevas sendo dissipadas. Deus está dizendo, eu separo, eu tiro você dessa situação. Onde muitas pessoas estavam olhando e estão dizendo, agora não vai ter como sair. A Bíblia nos relata que houve dia. Mas Deus já existia antes de houver dia. Ele está dizendo para você, eu vou criar uma situação. Aí você vai ver a luz. Há luz neste fim deste túnel. E não há quem possa livrar o mundo. O fim da coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Já tem pessoa que já está na mão de Deus. Já está na mão de Deus. Deus vai parar. Deus vai parar quem está aí te oprimindo. Deus vai parar quem quer te envergonhar. Deus já pegou o teu B.O. O teu B.O. já foi visto no céu. E Deus me trouxe aqui para dizer que a mão dele vai pesar. A mão dele vai pesar. Dá calabra a Xandará. Vai pesar. Porque ele é o justo juiz. Operando eu quem impedirá, diz o Senhor. Quem é esta pessoa que está dizendo que não assina? Quem é esta pessoa que está dizendo que você não vai passar para o outro lado? Quem é esta pessoa que está tentando atrapalhar os propósitos de Deus na tua vida? Deus está dizendo que ninguém impede. Já coloquei as mãos da tua causa. Ele sabe o número do processo. Ele sabe que causa é esta. E ele sabe também que tipo de pessoas são estas que você está lidando. Ele é Deus. E quem é faraó? Quem é faraó? Deus me trouxe aqui para dizer para você. Ei, eu vou criar uma situação. Uma situação. E aqueles que estão se achando alguma coisa? Vão ter que parar. Vão ter que parar. Sabe por quê? Porque a minha mão vai parar. A minha mão vai parar. Aqueles e aquelas da Calabra Xandará. Que queriam te envergonhar, te humilhar neste lugar. Sei bem quem é você. E sei bem quem são os teus adversários. A minha balança vai pesar. A minha mão vai pesar. Ei! Eu vou pesar. Vou pesar. Vou pesar a mão. E vou mostrar que você é meu ungido. Eu vou mostrar que você tem dor. Não é desse jeito, não. Teve alguém que olhou e disse que eu não assino. Teve alguém que disse que eu vou humilhar neste lugar. Teve alguém que falou assim. Não! A promessa se depender de mim não vai se realizar. Deus está dizendo para você. Você não depende deles. Para que a promessa venha a se cumprir na tua vida. Você depende exclusivamente de Deus. E tem gente que riu. Que zombou de você. Ei! Que... E disse assim. Eu quero ver cadê o Deus dele. O Deus dele. O Deus está dizendo para você. A minha mão vai entrar em cena. O meu braço vai entrar em cena. E quem disse que não assina, vai assinar. E quem disse que não concordava, vai concordar. Ei! Aqui é titão somente. Porque tem uma saída. Tem uma saída para a situação. Deus sabe como vai resolver esta causa. Que está te trazendo tristeza. Essa causa. Onde está fazendo você derramar lágrimas. Essa causa onde você tem lutado com pessoas que estão lá do outro lado das trevas. Você disse. Eu sou Deus para ter misericórdia de mim. Não temas. A tua casa está sendo protegida. Pelo Senhor. Os anjos estão te guardando. Então não temas. Porque Deus é contigo. Não te assombre. Porque Ele é teu Deus. Você vai passar por esse momento difícil. Tendo a certeza. Que foi a mão de Deus. Que te resgatou. Foi a mão de Deus. Que fez você passar pelo outro lado. Foi a mão de Deus. Que fez o homem assinar. O homem disse que não assina. Você está dizendo. Pois é. Faraó também disse que não liberava. Mas a minha mão estava contra o Egito. A mão de Deus estava contra o Egito. Deus sabe. Deus sabe como é que Ele vai agir do lado de lá. Deus sabe como vai resolver este negócio. Se aquece. Pá de ansiedade. Você já orou. Você já colocou este algo nas mãos do Senhor. Agora veja. Veja o livramento. Veja como é que Ele vai. Ele vai se separar. Veja como é que Ele vai agir na tua vida. Então pá de desespero. Essa palavra para você. Que tem perdido noites de sono. Dizendo. Eu acho que não tem mais jeito. Eu não sei como vou sair da situação. Eu estou perdido. Eu não estou dormindo direito. Para que está feio. Confie em Deus. A tua causa está nas mãos do Senhor. O teu braço forte é quem vai te defender. É Ele que está com a mão contra o Egito. É Ele que vai mostrar para os teus adversários. Que Ele é Deus na tua vida. Ele é Deus na tua causa. Ele é Deus na tua história. Ei. Deus não vai deixar você sair envergonhado nessa situação. Envergonhados e confundidos ficarão aqueles. Aqueles que contenderam contra você. Aqueles que zombaram. Aqueles que te criticaram. Aqueles que zombaram até do teu Deus. Você acha que Deus não vai fazer justiça? Para quem está clamando dia e noite. Você acha que Deus não vai dar resposta? Deus vai responder à altura. Tem gente que não acredita nem que Deus existe e chama você de louco, de louca. Você está ficando louco. O que é que você está fazendo aí? Ouvindo esses vídeos. Essa palavra. Tua vida não muda. Deus está dizendo para você. Ei. Aqueles que estão dizendo que eu não existo. É. Que você não tem dono. Daqui a pouquinho vai ver. Vai ver eu abrindo o mar vermelho para você passar. Vai ver. Vai ver. Vai estar vivo para ver. Vai estar vivo para ver. O Senhor sendo glorificado contra o Egito. Deus está dizendo para você. Os teus adversários também são meus adversários. Porque não ouvem a minha palavra. Porque me ignoram. Zumbam do meu. Olha lá para a churria. Zumbam da minha palavra. A palavra de Deus. Ela vela para cumprir. Ela não voltará vazia. E Deus está dizendo para você. Para de estar entrando no jogo do inimigo. O inimigo quer abalar o teu sistema nervoso. O inimigo quer que estiver desorientado. Perder noite de sono. Não. Você precisa estar bem. Porque Deus está dizendo para você. Ei. Eu já tenho a solução. Estou criando uma solução. Para essa situação. E farei justiça com o nome daquela pessoa. Ei. Já está nas minhas mãos. Ei. Quem vai poder escapar das mãos de Deus? Se Deus já colocou as mãos sobre a causa. Ninguém escapa. Se Deus já falou que operando ele. Quem é que pode impedir? É Deus que está operando na tua vida. É Deus que está agindo na tua causa. É Deus que já está com a tua causa nas mãos dele. E ele me trouxe aqui para dizer. Nem faraó. Nem faraó. Será capaz de impedir. De impedir. A tua saída da situação. A liberação desta causa. Vai ter liberação? Vai. Vai ter saída. É lá para a churria. Para essa situação vai. E Deus manda te dizer. Você sairá daí com a cabeça erguida. Com o papel da vitória nas mãos. Você vai saber. E você vai ver. Quem é o justo e quem o ímpio. Porque tem ímpio. Dizendo que é justo. E Deus está dizendo. Não. Com o que eu vou liberar. Todos eles vão saber. De que lado eu estou. A balança do Senhor. Ela é fiel. E ela não falha. E ela não vai empatar. E dizer assim. De um lado vai pesar. A mão de Deus. Vai pesar. Contra os teus adversários. Então a partir de hoje. Se eu fosse você. Eu só começava a ensaiar. O hino da vitória. Como colocava o playback. E começava a ensaiar. O hino que você vai. Cantar nesse culto de ações de graça. Eu já preparava. Já fazia a lista dos convidados. Porque o que Deus vai liberar. É algo que. O inimigo estava. Resistindo. É algo que o inimigo estava. Segurando. É algo que o adversário está dizendo que. Não ia colocar. Nas tuas mãos. Tem algo que está preso. Pega. Porque é profético. Está preso. Mas vai vir. Para as tuas mãos. Através. Das mãos. De Deus. Quem vai contender. Contra o Todo Poderoso. Se ele resolveu colocar nas tuas mãos. Quem impedirá. Nem faraó. Nem satanás. É capaz de impedir. O agente. Deus sabe por que. Ele mata. Ele fere. Ele coloca em cima da cama. Ele faz subir. Descer a sepultura. Ele é Deus. Então. Confia tão somente. Porque ele já sabe. Como vai apertar. Como vai. Como vai oprimir o Egito. Como vai espremer o Egito. Para que este algo. Venha para as tuas mãos. Ele é o teu advogado. Ele é o teu juiz. Ele é o teu braço forte. Dobre os teus joelhos. Daí. Eu quero olhar pela tua causa. Em nome de Jesus. Deus de Israel. Eu venho aqui apresentar essas causas. Esses pedidos de oração. Que essa pessoa está colocando agora. Visita o número desse processo. Colocamos em tuas mãos agora. Segundo os nossos inimigos. Aqueles que nos oprimes. Que zombam da nossa fé. Que diz. Cadê o Deus dele? Pelo Deus dela. Senhor. Coloca tuas mãos. Sobre esta causa. Meu pai. Lança por terra. Todo emaranhado. Lança por terra. Senhor. Todo nó. Todo embaraço. Meu Deus. Faça. Como o Senhor fez com Nabucodonosor. Que ele fique humilhado. Diante da tua poderosa mão. Senhor. Mostra que o Senhor. É o grande. É o Senhor. Que dá a palavra final. É o Senhor. Que é o nosso juiz. O nosso advogado. O nosso braço forte. Então nós oramos. E colocando em tuas mãos. Todos os nossos inimigos. E pedindo justiça divina. Em nossa causa. Ser conosco Deus. Ser glorificado em nossas vidas Senhor. Mostra meu Pai. Mostra tua grandeza. O teu poder. Na vida daqueles que ninguém dá nada. Meu Pai. Nós acreditamos Senhor. Nós acreditamos que o Senhor. Já está com as mãos. Sobre a nossa causa. Sobre as nossas vidas. E acreditamos na vitória. E na saída meu Pai. Na saída desse Egito. Com esse papel liberado. Com essa assinatura. Nesse papel. E vamos festejar. E glorificar. O teu nome Jesus Cristo. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem. Amém. Você vai festejar. Tem algo que vai vir de lá. Para o lado de cá. Ele vai colocar nas tuas mãos. É pelas mãos de Deus. Que você vai receber. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu aguardo aqui. O teu testemunho. Para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe. Te guarde. Que Ele faça resplendecer. O seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que Ele te dê a paz. Beijo no teu coração. Deus te abençoe.